A Ordem Imaginária vai retornar pro Fortnite? E se vai retornar, quando que isso vai acontecer? O que aconteceu com a Ordem Imaginária pra ela deixar de existir e governar a ilha do Fortnite? Todas essas informações eu vou te contar aqui hoje. Então é muito importante que você vai na loja de itens do Fortnite e já use o code SenhorLeoncio, que é um code mítico e poderoso, tá bom? Faça que nem os apoiadores lá do Discord e mande uma pinte apoiando o code SenhorLeoncio também pra aparecer no próximo vídeo com os apoiadores. E quando eu te bater a meta de apoiadores, eu vou estar fazendo um vídeo aqui pros apoiadores, tá bom? Code SenhorLeoncio na loja. Caso você não se lembre, a Ordem Imaginária deixou de existir em meados de temporada 2 do capítulo 3. Até porque foi a temporada onde houve a grande disputa da Ordem Imaginária e dos 7. Os 7 são a organização aí que basicamente estavam querendo combater a Ordem Imaginária, querendo comprovar que o controle do ponto zero não era uma boa ideia. E que o controle do ponto zero não deveria ficar nas mãos da Ordem Imaginária. Até porque seria um poder inimaginável e universal na mão da Ordem Imaginária, onde eles poderiam fazer qualquer coisa. E eles fizeram muita coisa com esses poderes. E uma delas foi criar o loop. Pegar um ponto. Zero entre todas as realidades e unir todos os seres de todos os universos. Aos poucos a Ordem Imaginária foi pegando aí pessoas de universos infinitos, jogando dentro do loop, para que essas pessoas criem cópias delas mesmas no loop, que vão ficar ali para sempre. E o objetivo da Ordem Imaginária com isso era criar os soldados perfeitos para a própria Ordem Imaginária. Sim, os capangas da Ordem Imaginária, os soldados, nada mais eram do que seres retirados das suas realidades. E eu não duvido que talvez tivesse aí até mesmo um capanga da Ordem Imaginária que fosse um peixoto. E dentro do loop, todo mundo se esquece de tudo que acontece. A Ordem Imaginária pegava os melhores guerreiros e transformava em seus guardas. E em meados de temporada 2, os sete, combatendo a Ordem Imaginária, conseguiram concluir o seu objetivo. Mas obviamente não conseguiram fazer isso sozinhos. Só conseguiram isso por conta da ajuda dos heróis da Marvel. Sim, a Marvel ajudou os sete a derrotar a Ordem Imaginária. Até porque o plano da Ordem Imaginária já estava se estendendo para fora da realidade zero, que é a realidade do Fortnite. A Dr. Sloane já estava fazendo parceria com o Lex Luthor, da DC. E estava fazendo parceria também com o Dr. Destino, da Marvel. A Dr. Sloane sabia em quais universos procurar os personagens mais vilanescos de todos, tá bom? E na grande invasão dos sete, junto aí com os Vingadores, na base da Ordem Imaginária, para finalizar essa guerra e vencer a Ordem Imaginária, simplesmente o que aconteceu foi aí o fim de alguns personagens. A Imaginária, que caiu no ponto zero junto com o Geno, sim, o grande líder da Ordem Imaginária, o mandante de tudo, de todos, caiu no ponto zero aí, junto com a Imaginária, antes do ponto zero ser estabilizado e os dois foram finalizados. Exatamente como acontece no quadrinho do Batman, quando simplesmente o Voyager Eterno resolve pular ali no ponto zero para ir para a sua realidade e é despedaçado, porque o ponto zero não estava estabilizado. Sim, para você utilizar o ponto zero como método de viagem, você precisa estabilizar ele antes. E a Ordem Imaginária fez questão de construir um lugar chamado A Ponte, que era responsável por estabilizar o ponto zero e fazer viagens multiversais. Nessa ponte, inclusive, a gente tinha aí algumas placas, que até então a gente não sabia o que era, que mandavam algum tipo de energia direcional para o ponto zero e dava uma estabilizada nele. Hoje em dia a gente sabe que essas placas nada mais são do que minério cinético. E sim, é o mesmo minério cinético, quando você bate nele, ele guia uma energia para frente. Você consegue ver um traçado de energia para frente, bem parecido com aquele que a gente vê ali na Ponte da Ordem Imaginária. Bem, com o fim do grande líder da Ordem Imaginária aí, restou a Sloane. E a Sloane também foi detonada aí pela Paradigma. Meu, isso significa que o Geno e a Doutora Sloane morreram. Não, 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 garoto. Nada disso. No final dos quadrinhos da Marvel, a gente vê aí que o Geno começou a se regenerar a nível celular em outra realidade. Realidade essa que a gente não sabe qual é. A gente não sabe se ele tem recursos para voltar dessa realidade sozinho, mas ele se regenerou. Então o Geno, o grande líder da Ordem Imaginária, está vivo. E se ele está vivo, a Ordem Imaginária automaticamente não acabou. E o campeão eterno que está na ilha atual do Fortnite nada mais é do que uma cópia do Geno, que é o original. Sim, ele é um snapshot. E a Sloane, Leone? Se a Sloane morreu, ela não tem como a gente saber. A gente não vê mais a Doutora Sloane depois daquele golpe que ela tomou da Paradigma. Mas existe uma regra que é clara. Se não tem corpo, não tem eliminação. Isso pode significar que a Doutora Sloane, sim, pode estar viva ainda. Ou no momento que ela foi detonada e com seu tanque ela acabou indo parar em outra realidade, caindo dentro do ponto zero. Qualquer coisa pode ter acontecido. Mas acredito eu que a Sloane está viva e está prestes a retornar. Nós vivemos num loop onde tudo se repete dentro do jogo, diversas vezes. Mas Leôncio, o loop não acabou? Tá, se inscreve aqui, aperta nesse like que eu vou te explicar isso tudo, tá bom? Aproveita que é de graça pra te bater 600 mil inscritos. Desafia se inscrever usando orelha. E aproveita pra apertar no like também. Aparentemente, o loop foi quebrado. E o loop eram aí as partidas que a gente tinha no Fortnite no capítulo passado. Só que existe uma nova ilha em uma nova realidade, que aparentemente é a realidade 16, ou a realidade 656. A gente não sabe qual a realidade que a gente tá, mas a gente não tá mais na realidade zero. A paradigma é reconstruir uma nova ilha em outro lugar. Talvez aí pra despistar o paradeiro aí do sobrevivente da realidade em outro lugar. E ter menos inimigos indo atrás aí dos moradores da ilha. E até mesmo do ponto zero. Bem, existem vários conceptos da Doutora Sloane aí pela comunidade do Fortnite. Essas conceptos são oficiais, né, Oncio? Sim, são conceptos feitos pela Epic Games, então são conceptos de skins oficiais. As duas que mais aparecem pelas redes sociais são essas duas aqui. Ela com o traje preto e com óculos muito diferenciado. E essa outra aqui que parece ter um toque, uma areia cobrindo parte das mãos dela. Que é bem interessante. Mas então, o Geno vai retornar pra ilha e vai reassumir a Ordem Imaginária? Caso você não tenha percebido, a Ordem Imaginária já tá sendo reconstruída na ilha do Fortnite. Mas de uma maneira muito primitiva, muito medieval. São tecnologias futurísticas, mas ao mesmo tempo arcaicas, passadas. Eles utilizam muito pedras, runas e coisas do tipo. E não tão utilizando muito o ponto zero, apesar de ele estar no mapa. O portal tá exposto pra todo mundo agora, porque não existe um subterrâneo da ilha até então. Não existe uma ponte, um subterrâneo e nem outra ilha debaixo dessa ilha que a gente tá atualmente. Pelo menos, não até esse momento. Existem castelos agora, cavaleiros, templários e etc. Como o próprio campeão eterno, que é uma cópia do Geno. Que o Geno deixou nessa realidade pra governar ela. Só que, e se o portal que o campeão eterno tá querendo construir é justamente pra trazer o Geno da realidade aonde ele se encontra? A realidade na qual ele ficou perdido por não conseguir retornar após se regenerar aí daquele grande golpe que ele sofreu dos sete. Bem, muito provavelmente, o portal vai servir pra isso. Pra trazer o Geno, que é o grande líder da Ordem Imaginária. E com isso, talvez, trazer uma Doutora Slone de outra realidade. Ou a verdadeira Doutora Slone, que talvez esteja presa em algum lugar. Trazer todo mundo de volta e terminar a reconstrução da Ordem Imaginária. Porque até mesmo nos castelos atuais da ilha, a gente pode ver a logo da Ordem Imaginária espalhada por aí. E isso não é coincidência. Os sete tão retornando. A gente não sabe como eles estão. Se eles estão do bem, se eles estão do mal. Mas a gente sabe que eles estão retornando. Porque a Amy encontrou o paradigma do cientista e descobriu que ele tá numa realidade. Tem algo terrível acontecendo com ele. E ela foi resgatar ele. Então, é possível que a gente possa tá vendo o retorno dos sete em breve. A gente só não sabe como eles vão estar mentalmente com isso. Se eles vão ser do bem agora, ou se eles vão ser do mal. Já pensou se tudo se inverteu agora e a Ordem Imaginária é do bem e os sete são do mal? Seria muito interessante. Mas bem, pros sete existir, a Ordem Imaginária tem que existir. Porque um é o oposto do outro. Parte interessante sobre o retorno da Ordem Imaginária e até mesmo da Doutora Slone. É que num diálogo passado, do capítulo passado aí. Quando você ia na skin Pantera com a Doutora Slone. Lá no posto de gasolina, no capítulo 3. Ela perguntava se ela já podia agir, se tava tudo certo o chefe. Algo do tipo. Então, comprovava que a Doutora Slone estava viva. E um detalhe interessante sobre esse final de temporada. O campeão eterno foi derrotado. E bem, se ele foi derrotado, alguém precisa assumir a liderança. E essa pessoa pode ser ou a própria Doutora Slone. Ou o Stefan, o protetor da fenda, o que eu acho difícil. Ou o próprio gênero. O que eu acho mais provável. O verdadeiro agora, tomando conta da ilha. E como que ele foi derrotado, Nelson? Onde você tirou essa informação? Bem, se você olhar lá no site da Epic Games. Na descrição da nova skin do Clube Fortnite. Você vai ver que basicamente, revela lá. Que o Clube Fortnite desse mês de março. Com o Clube Fortnite de fevereiro. Os dois juntos enfrentaram o campeão eterno. E o derrotaram. Ele foi derrotado. Ele não é mais campeão eterno. Porque a vitória eterna dele acabou. E muito provavelmente, a gente pode estar vendo aí. A temporada 2. O retorno em breve. E é por isso, talvez, que em muitas partes da comunidade do Fortnite. A gente escuta a palavra, o retorno. Bem, a gente tem muita coisa para descobrir ainda. Sobre essa temporada e sobre a próxima. Mas a gente vai estar descobrindo muito sobre isso. Amanhã, na atualização. 23.50 Então já se inscreve aqui. Aperta nesse like. Code o Sr. Leôncio na loja. E minhas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. Me segue lá no Instagram. Que eu vou estar respondendo a pergunta dos inscritos em breve. Tá bom? Eu fico por aqui. E até a próxima.